Bom dia gente bonita, bom dia gente feliz! A Ana tá na casa dela cuidando da pequena Teodora, por isso hoje a missão de passar a novidade da obra ficou comigo. Muito prazer, eu sou a Kátia e durante esse período que ela estiver cuidando da filhinha, a gente vai se revezar entre a equipe de engenharia para deixar vocês sempre por dentro do que está acontecendo na nossa obra, na sua obra, no Varandas Casa Feliz. Bora lá? Você se lembra que em janeiro, aqui, era praticamente tudo terra? O edifício garagem foi crescendo, crescendo e olha o tamanho dessa criança hoje. O nosso prédio tomou forma, começou a subir, subir, subir e hoje a gente concluiu a estrutura da Torre 1. Essa equipe é ponta firme. Mas então Kátia, se você já terminou a estrutura, significa que eu já posso me mudar daqui a pouco? Calma! Já que a gente tá no final de ano, clima de Natal, vamos fazer uma comparação com a ceia de Natal, pra ficar um pouco mais fácil da gente entender. Na ceia, a gente precisa da mesa. A mesa é como se fosse a nossa estrutura. Ela tá lá, bonitona, a nossa estrutura já tá pronta, preparada pra quê? Pra começar a receber um monte de coisa. O que a gente precisa pra ceia? Eu preciso colocar o pano de mesa, o prato, o talher, o pudim da sogra, a maionese, que só a sua mãe sabe fazer, refria, a cervejinha, um peru, que dá água na boca só de pensar, não é mesmo? Agora pega tudo isso e é o que a gente começou a colocar dentro do prédio. Mas não se preocupa, porque esses detalhes todos, a gente vai explicar pra você no decorrer dos próximos boletins, combinado? O importante é que hoje a gente tá seguindo o plano, estamos trabalhando com muita dedicação, inclusive no final do ano, a gente vai tá aqui firme e forte. Nós, da Família Casa Feliz, desejamos a você e a sua família um Natal cheio de paz, amor e que 2023 seja um ano de muito sucesso. Boas festas, tô em casa, tô feliz! Boas festas, tô feliz!